Tudo sobre o primeiro jogo da semifinal do Cariocão 2024 entre Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, pois o mando é deles. Você vai saber aqui, neste vídeo, aonde assistir a arbitragem, as prováveis escalações, como cada uma equipe vem para essa partida. Então fique conosco até o final do vídeo e saudações rubro-negras! Fala aí galera do Flamengo Rubro-Nego, meu nome é Alan Castro e hoje estou aqui para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso desde já venho aqui pedir a sua moral, a sua participação, que você que já é inscrito, deixe seu like aqui, comente no nosso vídeo, compartilhe nosso conteúdo, acionem a notificação e você que está aqui pela primeira vez ou quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça essa gentileza, isso ajuda muito ao canal continuar crescendo. Beleza galera? Então dito isso, na noite de hoje, às 21 horas, dia 9 de março deste sábado, Flamengo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. São mais de 100 anos de história entre Flamengo e Fluminense. Este é o jogo de número 449 e segundo as informações do Satgoal, o Flamengo tem 163 vitórias, incluído a da décima rodada, contra 141 do Fluminense e 144 empates. Flamengo que teria marcado cerca de 643 gols e o Fluminense 587. E só no Campeonato Carioca já são 265 confrontos, com 96 vitórias do Flamengo, 83 vitórias do Fluminense e 86 empates. Então é um clássico muito equilibrado, um duelo muito equilibrado, um clássico histórico, o maior público já registrado no Maracanã entre clubes de futebol. Foi no Fla-Flu que terminou em 0x0 com o título para o Flamengo em 1963, se eu não me engano. Falei sobre isso no outro vídeo. E existe sempre aí muita rivalidade quando essas duas equipes jogam. Inclusive tem um Fla-Flu histórico da despedida do Zico em 2 de dezembro de 1979. Inclusive o Flamengo goleou, se eu não me engano, por 5x0. Mesmo assim a torcida estava feliz, afinal de contas estava perdendo o seu maior ídolo. Ainda desse confronto nós temos uma maior goleada registrada 7x0 para o Flamengo há muitos anos atrás, na década de 40. O Fluminense é um time que se motiva muito jogando contra o Flamengo, é um atual campeão da Libertadores e não deve facilitar esse jogo para o Flamengo. O Flamengo vive um bom momento, vive o melhor momento até eu diria que o próprio Fluminense. Então vamos ver como cada equipe chega aí para esse jogo. O Flamengo vem para essa partida de 6 vitórias no Campeonato Carioca. O Flamengo que venceu inclusive o próprio Fluminense por 2x0 na última vez que os clubes se enfrentaram com os gols de Pedro e Everton Cebolinha. Este segundo gol, sim, foi uma pintura, uma trama muito boa do time do Flamengo. Toque de palcanhar, um belo chute de fora da área. O Flamengo que também está invicto e venceu a Taça Guanabara, foi o campeão do turno, ficou em primeiro lugar. Só tomando apenas um gol, invicto, só tomando apenas um gol. Inclusive esse gol nem foi com o time titular, digamos assim, nem foi sob o comando do Tite. E vem como favorito porque vem de um melhor momento e talvez esteja com uma defesa mais sólida que a do Fluminense. É um time um pouco mais organizado do que era no ano passado. Mas é um clássico, as coisas costumam se equivaler, digamos assim, ficarem mais próximas. A motivação é outra, já falei aqui do Fluminense. E o pano de fundo, independentemente de ser somente o Campeonato Carioca, é sempre a rivalidade. Então mesmo que seja jogando um jogo de Campeonato Carioca ou seja uma final de Libertadores, caso isso aconteça, vai ser sempre essa rivalidade a principal motivação para as duas equipes. O Gabigol hoje, dentre os jogadores ainda em atividade, o Gabigol é o maior ratilheiro desse confronto com 11 gols. Confronto que é liderado por Zico, mas o Zico infelizmente já não joga mais. Então o Flamengo fechou esse primeiro turno campeão da Taça Guanabara com 23 gols marcados e apenas um gol sofrido. Uma campanha exemplar do Rubro Negro, o que levou ele ao primeiro lugar. E vai enfrentar o Fluminense que esteve muitas vezes em primeiro lugar durante o campeonato, mas acabou na última rodada caindo para quarto. E arriscou até ficar de fora desse quadrangular final. Mas terminou em quarto lugar e por isso que as equipes vão se enfrentar. Estou falando do Fluminense, ficou com 21 pontos. Acabou o Fluminense perdendo as duas últimas rodadas, justamente os dois clássicos contra o Flamengo e Botafogo. E até porque também estava disputando a Recopa, o foco deles também estava nesse jogo. E acabou se sagrando o campeão. Eles são atuais bicampeões do campeonato carioca. Isso tudo também pesa nesse confronto. O mando de jogo é do Fluminense. Isso tem uma interferência com relação ao prazo de venda dos ingressos. Mas tirando isso, é o mesmo palco que as equipes mandam os seus jogos. Então não fará muita diferença. A não ser o fato de que o Flamengo joga por dois resultados iguais. Então tivemos dois empates, tivemos derrotas de mesmo placar. O Flamengo tem a vantagem de classificar para a final. Então é o seguinte, o Fluminense tem uma perda importante para essa partida. Que é o André, volante inclusive convocado para a seleção. Que foi expulso no jogo contra o Botafogo. E está de fora. Além disso, tem algumas dúvidas que o técnico Diniz está avaliando. Uma delas é de Samuel Xavier, lateral. E a outra é de Douglas Costa. A contratação recente é Douglas Costa, que veio do Grêmio. Jogador que até foi sondado pelo Flamengo em algum momento. Mas felizmente o Flamengo não fechou com ele. Então esses dois também são dúvidas para o clássico contra o Flamengo. De fato é que só o Samuel Xavier é considerado titular. Então com essas três possíveis ausências, a do André, claro, já confirmada. Com isso a provável claração do Fluminense seria Fábio no gol, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, lateral esquerda. Fechando aí o sistema defensivo. Aí vem a grande dúvida do Diniz. Pode ser Alexander, pode ser Lima, pode ser Renato Augusto. Isso para poder suprir a saída do André. Martinelli, Ganso, Keno, Arias e Cano lá na frente. Dois atacantes perigosos. Então o Flamengo vai ter que ficar ligado com esse ataque. Esse é o time do Diniz. Com relação ao Flamengo, os desfaltos que o Flamengo já tem garantido para essa partida. É o Gerson, que fez a cirurgia com essa questão que ele teve renal. Ainda está hospitalizado. Não sei qual é a previsão dele voltar. Falam-se em 60 dias. Já ouvi falar em 90 dias. Então o Flamengo nem poderá contar por um perigo insignificativo com o Gerson. Então já é um desfalque garantido. Além de Gerson, Gabigol e Wesley também são dúvidas para esta partida. Ou eles foram poupados do último jogo contra o Madureira. No sábado que deu a taça ao Flamengo. Por serem identificadas pequenas lesões musculares. O Flamengo que deve contar ainda com o retorno do Fabrício Bruno. No jogo contra o Madureira ele teve uma fratura no nariz. Fez uma pequena intervenção. Ajustou ali. Mas vem treinando normalmente. Tudo indica que ele não será... Que estará à disposição do técnico Tite. E provavelmente será titular dessa equipe do Flamengo. O Flamengo também que ganhou o reforço foi apresentado ontem lá no Ninho. Léo Ortiz. Uma novela incrível para poder fechar a contratação do zagueiro. Acho um bom zagueiro. Acho que ele vai ser muito importante para o Flamengo. Na minha opinião ele tem a tendência de assumir a titularidade com o tempo. Mas de saída. Acho que o Tite vai respeitar a questão da hierarquia. Da meritocracia. E deve manter a zaga titular que vem jogando. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Até porque em termos de resultado. A gente não tomou nenhum gol quando esses dois estiveram em campo. Ainda que o Fabrício Bruno não possa jogar. De repente por alguma questão do nariz. Davi Luiz provavelmente seria o primeiro escolho de Tite para substituí-lo. O fato é que Léo Ortiz chegou. É um zagueiro que vem para brigar pela titularidade. Já está regularizado. Já saiu seu nome no Bide, no Bira. Já vinha jogando. Então está com a forma física em dia. E deve ser provavelmente relacionado para essa partida. Vamos aguardar mais tarde a escalação de relacionados do Flamengo. Então se precisar. Acredito que Tite poderá sim utilizar do seu novo xerife Léo Ortiz. Bom, dito isso. A escalação provável do Flamengo. É uma que já tem sido utilizada nesses últimos jogos. Com o De La Cruz fazendo uma espécie de segundo volante. E Pulgar sendo o primeiro. Os dois pontos abertos. Luiz Araújo pela direita. Cebolinho pela esquerda. E o Pedro lá na frente. Então com isso o Flamengo viria com Rossi no gol. Na lateral direita Varela. Na lateral esquerda Ayrton Lucas ou Vinha. Talvez seja uma dúvida do Tite. Apenas Ayrton Lucas ou Vinha. Lembrando que os dois provavelmente serão convocados. Né galera? Para a Copa América. Uma problemática que o Flamengo vai ter que resolver. No miolo de zaga. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Zaga que vem sendo titular. Aí como já falei. Na volância. Pulgar de primeiro. De La Cruz se movimentando muito. Dinâmico de segundo volante. Abertos Luiz Araújo e Cebolinha. Arrascaê está ali fazendo articulação. Mais próximo de Pedro. O nosso matador. Que é um dos artilheiros do campeonato carioca. No momento. Beleza? Galera. Pelo Fluminense ser o mandante de campo. São dois jogos. Esse Fluminense tem o mando. No próximo é o Flamengo. Os ingressos só começaram a ser vendidos. Disponibilizados para a torcida do Flamengo. A partir de quinta-feira. Na parte da manhã. No dia 7. Então assim. Com isso. De quinta para cá. Que a torcida tem começado a adquirir. Correr atrás dos seus ingressos. Lembrando que para o público geral. Tem que ser comprado no próprio site de vendas. Do parceiro do Fluminense. Por ele ser o mandante. Então fiquem ligados com relação a isso. Lembrando também que o pacote Maracanã. É 2024. Não vale para esse jogo. Porque o Flamengo não é o mandante. E os ingressos estão a partir de 100 reais. O valor de inteira. Mais barato que a gente conseguiu identificar aqui. Beleza galera. Então corra aí. Você que ainda pretende ao jogo. Acredito que você talvez ache ingressos. Seja na internet. Seja nas bilheterias. Do estádio do Maracanã. Eu vou deixar aqui no comentário fixado. Esses pontos de troca de ingressos. Para tentar auxiliar vocês. Boa sorte. E um bom jogo. Que o Mengão saia vencedor. Desta partida. Com relação a arbitragem galera. Nesse novo formato aí. Que a Ferdi tem testado. Você já conhece. As equipes vão numa reunião. Para tentar entrar no acordo. De quem vai ser o ato da partida. E essa reunião já aconteceu. Ela foi na quinta-feira. Justamente dia 7. Né. E entraram de bom acordo aí. Flamengo Fluminense. Pela escolha de Yuri Elino. Né. Foi o mesmo que apitou. O último jogo. Entre as duas equipes. O Fla-Flu. Realmente foi um Fla-Flu. Sem polêmicas. Aparentemente as equipes gostaram da arbitragem. E vão manter. Né. Pela segunda vez. Ele vai apitar. Esse clássico. É. Com relação. Ao hábito de vídeo. Vai ficar por conta de Rodrigo Carvalhães. Né. Ele que vai ficar no comando. Lá na cabine. O tão comentado. O tão falado. Vá. Galera. Para terminar aí. Nosso vídeo. Né. Se você que vai. Que não vai ao estádio. Vai precisar assistir o jogo aí. Pela televisão. Pela internet. A Bandeirantes. Vai transmitir o jogo. Para todo o Brasil. Na TV aberta. No seu canal fechado. Bande Esportes também. E para quem quiser acompanhar via YouTube. Né. É. O site Goat. Tem feito essas transmissões. Do Campeonato Carioca. Então provavelmente você que tem uma boa internet aí. E não vai ter opção de vir pela televisão. Tem essa. Opção. De assistir essa partida. Tá galera. Lembrando. A partida será. É. As 21 horas. Não é um horário muito comum. É. Esse horário. Foi um horário definido. De última hora aí. Pela federação. É. A partir de um pedido. Entre Flamengo e Fluminense. Para que o jogo anteriormente. Que estava marcado para as 16. Fosse um pouco adiado. Para as 5. Em razão do calor. Que se encontra aí. Na cidade do Rio de Janeiro. Só que aí. Até por pedidos. Pelo que a gente apurou aqui. Da própria emissora. Da própria bandeirantes. A CBF acabou passando por horário noturno. Esse jogo. Então o jogo ficou para 21 horas. Bom. Como é um sábado. É menos mal. De repente. Você já sai de lá. Ou para comemorar. A vitória do seu time. Ou para afogar. As suas mágoas. Pela derrota. Beleza galera. Então essa aí. Foram as informações que a gente trouxe. Para o vídeo de hoje. Mais uma vez. Fala. É um clássico de muita rivalidade. E agora é para valer. Porque é semifinal. É eliminatório. Então a motivação será outra. Meu placar é 2x0 para esse jogo. Mais uma vez. Torcer para que o Flamengo continue aí. Nessa pegada de não tomar gols. De ser um time seguro. Vai lá. Vai sentindo o jogo. Vai chegando aos poucos. Consegue ali um tento. Abre o placar. E depois no contra-ataque mortal. O Flamengo faz o segundo. Queria chamar a atenção para a evolução. Do Fabrício Bruno. E para os testes aí. Que o Tite tem feito cada vez mais. Com o Cebolinha pelo lado direito. Então talvez o Luiz Araújo. Não seja assim. Uma unanimidade. Na comissão técnica do Tite. Aos poucos. É tanto que ele já pediu um ponto à direita. Mais um ponto à direita. Até para competir com o Luiz Araújo. Ele substitui no Flamengo. E entra o Bruno Henrique. Às vezes o Bruno Henrique. Já começa na direita. Depois vai para a esquerda. Às vezes ele leva. Ele tira o Cebolinha da esquerda. E coloca na direita. E parece que aos poucos o Cebolinha tem sido mais testado que o Bruno Henrique. E talvez esteja respondendo melhor que o Bruno Henrique. Então é uma observação aí para os próximos jogos. Eu torço muito pela recuperação do Bruno Henrique e do Gabriel. Claro. São dois jogadores aí que marcaram o seu nome na história do Flamengo. Foram responsáveis por muitas das nossas alegrias nos últimos anos. Então torço para que eles voltem aí a desempenhar aquele futebol que a gente conhece. Que a gente sabe que eles são capazes. Contudo o Gabriel é dúvida para esse jogo. Pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo. Beleza galera? Mais uma vez peço aqui a sua moral. De deixar aqui seus comentários. Se inscrever no canal. Deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo. Enfim. Ajude aí o canal Flamengo Rubro Negro a crescer. Saudações Rubro Negres. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!